O Gazeta Alerta vai mostrar agora a situação dos moradores das ruas Mauá e Santa Luzia no bairro João Eduard. A reclamação é generalizada. A falta de serviços de drenagem fez com que uma enorme cratera se abrisse na rua. Não existe sinalização no local, vários acidentes já aconteceram. A comunidade está apreensiva com o problema. Jaqueline Telles vai mostrar, veja. Pois é, hoje eu estou aqui no bairro João Eduard.